Pois é, Antônio Matos, já ouviu um jogo, mais uma semana de trabalho. De certeza que a opinião não será a mesma da semana passada em relação ao grupo de trabalho. Não, obviamente nesta fase, felizmente que há progressos de dia para dia. Há uma resposta que tem sido muito boa da parte dos jogadores. Já se começa a haver um maior entrosamento nos tranos. E a gente quando fala em tranos, obviamente que há sempre um fosso para o jogo. Portanto, a gente conseguir as mesmas coisas no treino para o jogo. Esse é o objetivo, mas demora mais tempo. Mas a resposta tem sido muito boa. E obviamente que hoje temos neste momento, já desde o início da época, com o jogo, temos mais de 18 sessões de treino. Portanto, agora com o estágio no Porto, que vai ser mais um estágio de ganhar, enfim, o entrosamento através do jogo. Vamos fazer seis jogos. E portanto, acho que vai ser agora uma fase decisiva de implementação daquilo que temos vindo a trabalhar aqui ao longo, desde o início da época. E a opinião é positiva. Portanto, penso que, quando conseguirmos limar aquelas arestas que nos faltam de dois jogadores que estamos aí, enfim, a tentar conseguir, para ter um equilíbrio maior de toda a equipa, acho que, enfim, estou mais otimista. Falou em faltar de dois jogadores. Qual é as posições onde acha que o União está mais que é ansiado em termos de equilíbrio? Nós já tinha falado na minha última conferência de imprensa, tinha falado na questão de o nosso processo de jogo a sentar em termos médios-aulas. E portanto, em médios-aulas de raiz, neste momento, tínhamos dois na altura. Depois veio o João Mário, mas, entretanto, perdemos o Kinsley, que vai, enfim, não estará a 100% no início do campeonato. Portanto, como sabem, vai haver uma intervenção cirúrgica. E, portanto, o Kinsley atrasou-me com esse processo. Um jogador com características, o ideal é ter um jogador que tenha uma polivalência ofensiva, mas que jogue por uma das faixas laterais do terreno. Portanto, eu falaria em dois jogadores de ataque, um extremo e um ponta-de-lança, ponta-de-lança extremo, enfim. E aí pode haver uma mais-valia e eu penso que é fundamental, os jogos agora, os seis jogos, vamos dar uma medida muito mais exata também da capacidade de resposta dos jogadores perante a competição e perante o modelo de jogo que querem plantar, mas, globalmente, estou satisfeito, só que o campeonato é longo, há lesões que retardam. Por exemplo, temos quatro centrais, estou plenamente satisfeito com os quatro centrais, mas o Zarábia teve a lesão, o facto de, já com o Nacional, teve um jogador que fazia 90 minutos, que é algum risco nesta fase da época, isso acontecer tão cedo, neste caso foi o Tiago, mas não nos permite fazer a rodagem, por exemplo, vamos jogar dois jogos seguidos agora, aliás, duas vezes dois jogos seguidos no estágio. O torneio de Passos Ferreira e agora com o Feirense na quarta e depois com o Guimarães na quinta. Obviamente que o ideal é ter uma dupla de centrais que jogam um jogo, dupla de centrais jogam no outro e depois com o Passos Ferreira, se calhar, mudar as duplas, no fundo, pode entrosar. Tendo três, tem que haver aqui uma sobrecarga, se um deles tem algum problema, são adaptações e nós estamos aqui com, o ideal é um treinador não ter que estar sempre a fazer adaptações, sobretudo numa fase inicial da época, enquanto o processo não está bem enraizado. Mas tudo bem, a gente está, temos, enfim, todos os treinadores têm também os seus problemas e aqui está uma grande concentração no trabalho e creio que temos tempo, também não é preciso estarmos com, enfim, demasiado ansiosos, porque temos tempo que sabemos que a qualquer momento podemos ter o plantel exatamente como o delineamos. Caleb, Moro e Ayrton, são os jogadores que vão para a estágio, são os jogadores que lhe agradam, são os jogadores que podem ficar ou...? Sim, por isso estou a vê-los, a minha missão aqui é o, como sabe, o Ayrton tinha já uma relação aqui com o União, é um jogador que, pela idade que tem, pelo potencial, é um jogador que pode ser interessante, está a dar uma resposta, vou vê-lo no estágio e depois vou tomar uma decisão, tal como o Sofiá. Portanto, são os jogadores que, como digo, enquanto o seu plantel estiver fechado, não há hipótese de haver aqui jogadores que possam vir. Neste momento, até é importante nós podermos, enfim, que eles, com entusiasmo deles, nos possam ajudar também a ter a equipa equilibrada para estes jogos estranhos. Qual é a tempo que vai-se ir para a estágio? Eu não sei, a gente vai definir tudo, portanto, entre hoje e amanhã, quem é que vai para a estágio. Portanto, poderá haver jogadores aqui que não iam para a estágio? Provavelmente, pode ser que sim. Os jogadores que já acatavam? Não, isto tudo é do para a estágio, aqui só há três jogadores que estão numa situação diferente dos outros. Pode-se saber os nomes? São jogadores que não têm contrato? Em relação à equipa ainda, dentro daquilo que você viu, acha que quando chegar à altura do campeonato, com estes jogos, a equipa vai ter uma resposta positiva? O facto de virem jogadores, não ter o plantel completo? Há duas questões sempre importantes. Que a equipa vai dar uma resposta positiva em termos de atitude, em termos de jogo, em termos de, enfim, de algum enterrosamento? Não tenho dúvidas nenhumas que sim. Isso é diferente de resultado. A gente vai jogar, e é a minha filosofia, nós não temos a obrigação de ganhar os jogos todos, mas temos a obrigação de jogar para ganhar todos os jogos. Ora, como sabe, o jogo é um conjunto de circunstâncias que determina muitas vezes um resultado. Mas que nós estamos confiantes, que eu estou confiante, e estou, apesar de tudo, obviamente que preferia ter já toda a equipa fechada e estar tudo já, enfim, porque estamos praticamente ao mês do primeiro jogo, mas as outras equipas também estão num processo de aceleração também, enfim, dos seus mecanismos. Mas eu não tenho dúvidas que nós vamos entrar no campeonato, e estou confiante que esta equipa vai entrar no campeonato para cumprir o objetivo que se propõe, que é a manutenção. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Agora, às vezes, depende, a equipa pode... Eu sei que a pré-época, e por isso é que a pré-época para mim tem uma grande importância, não nos resultados, mas mesmo nos processos, porque vou continuar a... Eu quero que nenhum jogador se sinta pouco à vontade se tiver que jogar, isto é, se o processo é igual de treino para todos, se eles jogam nos jogos de treino, se há duplas diferentes, a equipa não se ressente se um não joga e joga o outro, porque é igual para todos. Não defini, nem defino nunca, nunca foi o que eu fiz, defini a equipa há um mês, já tenho... Tenho ideias na cabeça, sei respostas que tenho tido, e agora, como lhe digo, talvez, talvez não, de certeza no dia 3 de Agosto, quando estiver aqui vindo de estágio, estou muito mais, enfim, aí, muito mais seguro, muito mais, enfim, esclarecido em relação a qualquer jogador, porque agora é competição. Embora seja jogo de treino, já é uma competição, já é uma resposta competitiva que é fundamental.